Shalom, graça e paz, e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida, você que busca um milagre em sua vida, você que está com uma enfermidade em sua vida. Esta enfermidade vai desaparecer da sua vida em nome do Senhor Jesus. Depois desta oração, o milagre vai chegar em sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em João capítulo de número 21, a partir do versículo de número 24, que diz, Assim, este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O apóstolo João, no final de sua epístola, ele está dizendo, falando, que são verdadeiras o testemunho que ele dá do Senhor Jesus. Ele também diz que teve muitas outras coisas, muitos outros milagres, maravilhas, que o Senhor Jesus teria feito. Mas que nem todos os livros da terra seriam capazes de descrever milagres, maravilhas, que foram feitos quando Jesus esteve na terra naquele tempo. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua fazendo milagres até hoje, continua tirando as enfermidades das pessoas até hoje, continua movendo o teu poder até hoje na vida das pessoas. E você que está em busca de um milagre em sua vida, você vai receber em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, todo mal, vai desaparecer da sua vida em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos Deus em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que precisa do milagre em sua vida, esta pessoa, Pai, que está enferma, esta pessoa, Pai, que está sofrendo com dores, esta pessoa, Deus, que precisa de uma cura, precisa, Pai, da manifestação do seu poder em sua vida. Esta pessoa que já foi nos médicos, esta pessoa, Deus, que já tomou remédio, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Deus, esta pessoa, esta vida. Vai passando, Pai, com teu poder, com tua unção sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, toda doença, alojada, sobre a vida desta pessoa, vai saindo agora, bate em retirada, agora, sai, em nome do Senhor Jesus. Doença maligna, vai embora, vai pegando tudo que é seu, vai batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus. Você que tem causado dores para a vida desta pessoa, você que está alojado na barriga desta pessoa, doença que está nas costas desta pessoa, eu te repreendo agora. Agora, você que está no pulmão, você que está no pulmão, você que se encontra no coração desta pessoa, eu te repreendo agora. Agora, toda doença, câncer no intestino, bate em retirada agora, vai saindo da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada, todo mal, doença terminal, maligna, os médicos já desenganou, mas em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo doença. Sai, sai, vai embora da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, você que tem assolado a vida desta pessoa, você que está alojada sobre a vida desta pessoa, causando feridas na perna, nos braços. Eu te repreendo agora, doença, sai, sai do corpo, sai da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste momento, neste instante, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, que o Senhor Deus vai passando com teu poder, com tua unção, que o Senhor visita a Deus, a cada nome apresentado, que o Senhor Pai, passe com teu poder, com tua cura. Pai, vai tirando a enfermidade desta pessoa, apresentada aqui nos comentários. Deus, eu apresento, Deus, eu apresento, Pai, esta pessoa que está sendo apresentada, esta pessoa que está internada no leito, esta pessoa que está no hospital doente, internado, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor passe, Deus, com teu poder, que o Senhor toque sobre aquele hospital, naquele leito, na UTI, Pai, aonde esta pessoa se encontre. Pai, vai fazendo o seu milagre naquele lugar. Pai, eu repreendo toda a enfermidade, toda a doença, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai curando, vai manifestando o teu poder, a tua unção, vai tirando este mal desta pessoa, aqui apresentada, aonde ela estiver, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos. Pai, que o Senhor vai visitando esta pessoa, vai trazendo a saúde dela de volta. Que o Senhor, Deus, vai trazendo a vida desta pessoa, que te clama, que te busca juntamente comigo de volta. Pai, restaure a saúde, restaure a vida desta pessoa, todo tipo de doença, doença enviada pelo inimigo. Eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Mal que tenha assolado a vida desta pessoa há anos. Esta doença que tem tirado a paz, tem destruído a vida desta pessoa. Tem tirado, Deus, o conforto desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que já não vê mais solução para a tua vida. Esta pessoa que só compra remédios. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça o teu milagre. Que o Senhor mova o teu poder. Que o Senhor restaure a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê muita paz e tranquilidade. Que o Senhor, Deus, mova o teu poder sobre esta casa, sobre esta vida. Trazendo paz neste lugar. Que esta pessoa não tenha em seu pensamento, Deus, pensamentos ruins. Pai, que o Senhor dê a restauração da vida, da família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Amei e amém. Deus te visitou nesta oração. O seu milagre aconteceu nesta oração. Toda enfermidade vai desaparecer da sua vida. Todo mal já caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto